Oi! É que nas nossas tantas outras tarefas ainda estava terminando uma gravação, mas deu tempo, ainda bem. O pessoal está entrando, como é que está? Deixa eu só convidar uma pessoa aqui de fora que não está conseguindo entrar. Oi, Rosane, se vocês quiserem, vocês podem começar se apresentando, aí eu me apresento e falo um pouquinho sobre a RUCS, falo como vai funcionar a atividade e a gente dá prosseguimento. Se eu não quer logo começar a falar tudo isso, se apresenta depois, eu acho que fica melhor. É, pode ser também. Vamos lá, então. Bom, eu estava só resolvendo aqui o contato de uma pessoa que estava tentando entrar, eu acho que tem algumas pessoas que estão tentando entrar e não estão conseguindo. Daqui a pouco vai crescer, vai dar tudo certo. Bom, primeiramente eu queria agradecer ao interesse de todos, queria agradecer ao professor Anderson e à professora Rosane por terem aceito o convite de realizar essa atividade. em pleno feriado, inclusive eu nem tinha isso na mente quando eu marquei o dia. Todo dia agora é feriado. É. E a gente trabalha todo dia também, não tem mais... E estou bem feliz de ver a recepção do público, a gente teve uma demanda muito grande, infelizmente não consegui entrar em contato com todo mundo por e-mail, e eu acho que tem algumas pessoas que não estão conseguindo entrar também, talvez por uma sobrecarga de pessoas tentando entrar pelo link, né, que foi disponibilizada por muitas pessoas ao mesmo tempo. Mas isso a gente vai ajudando, eu estou aqui de olho para ir remediando quaisquer imprevistos que a gente tenha durante a atividade. A atividade ela está sendo gravada para ser disponibilizada para as pessoas que não vão conseguir estar aqui hoje nem amanhã. A programação da atividade, tanto hoje quanto amanhã, vai ser a mesma para a gente conseguir abranger, abranger, para a gente conseguir atingir um público maior. E a gente pensou essa atividade justamente para trabalhar com o pensamento dessa autora que é tão importante para nós três e acredito que para todo mundo, que é a Bell Hooks, que é uma autora que literalmente forma toda a minha trajetória intelectual de pesquisa. Eu sou o Vinícius, eu sou controle ambiental aqui no Instituto Federal do Rio de Janeiro, trabalho com o pensamento da Bell Hooks há algum tempinho, sou tradutor, pesquisador e mediador do Laboratório de Estudos Anticoloniais da Casa na Área. Agora eu queria que o professor Juan se apresentasse, a professora Rosane, eu vou fazer uma breve introdução da vida e a obra da Bell Hooks para a gente dar prosseguimento. Cada um vai trabalhar com alguns tópicos da Bell Hooks e aí a gente vai tentando fazer esse diálogo mais para o final da atividade com duração prevista de uma hora e meia, no máximo uma hora e cinquenta, duas horas. Espero que cumpra coisas expectativas de todos. Peço que deixem os microfones desligados durante a atividade para não dar interferência. Priorizem quaisquer perguntas e contatos pelo chat aqui do MIT, que fica aqui na lateral direita, pelo menos do computador, no celular, eu não sei onde fica. Vou ir e é isso. Muito obrigado mais uma vez, professores e todo mundo. Rosane, você começa? Você pode começar, Juan. A ancestralidade. Por favor. Eu começo, então? A analfabética é o contrário. Então, eu vou começar. Eu não entendo porque ficou mudo, então, eu estou, pela sua cara, eu estou entendendo que... Olha, eu sou Rosane Borges, sou jornalista, professora, pesquisadora do Colabor, da ECAUSP, ativista das relações sociais e de gênero, enfim, inscrevo também na Carta Capital Digital, no blog da Boitempo, nos sites jornalistas livres e tantas outras coisas que, enfim, fazem parte da nossa história, da nossa trajetória, e eu estou muito feliz de ter sido convidada pelo Vinícius para esse bate-papo, pela pessoa que é o Vinícius, muito jovem, mas assim, já com uma trajetória, com um empenho intelectual, com um ativismo inequívoco, e também de estar com uma pessoa que eu admiro muito, que faz parte das minhas leituras, me admiro enquanto professor, pesquisador, intelectual e pessoa, que é o An, uma pessoa muito querida no meio de nós, não tem quem não... Você fala o nome do An, todo mundo, ai, que querido, então é isso, e para mim é uma alegria estar com vocês dois, é uma honra, e acho que é o momento também da gente trocar e aprender sobre uma mulher tão importante para o nosso tempo, porque eu digo que ela é do nosso tempo, mas também é uma filósofa do porvir, né? Bom, boa tarde de novo, me agradecer ao Vinícius também por essa oportunidade de encontrar com vocês, com a sempre querida e gentil, e com um dos pensamentos mais argutos que a gente tem por aqui, que é a Rosane. eu sou o Anderson, sou professor de filosofia, ativista do movimento negro, tive uma formação feminista a vida inteira, então, desde a década de 90, mais ou menos, quando começa a minha formação universitária, eu entro num grupo de estudos feministas, e foi nesse momento que eu conheço a Bell Books, então, ela faz parte da minha formação, ao mesmo tempo que faz parte do modo como eu aprendi a pensar feminismo e aprendi a pensar relações raciais. trabalho hoje com filosofias africanas, ela é uma autora para mim muito importante, apesar de que eu tenho me dedicado um pouco mais ao pensamento africano, mas não me desliguei da importância que ela teve e tem ainda para as coisas que eu ando pensando. Agradeço novamente ao Vinícius, espero que a gente possa trocar algumas coisas, algumas informações em torno dessa potência do pensamento que é a Bell Books. Vinícius? Desculpa, tem algumas pessoas que não estão conseguindo entrar e eu estou resolvendo isso pelo WhatsApp, aí eu, às vezes eu vou ter um delay. E como a gente saber quantas pessoas tem agora na sala? Tem, aparece aqui no cantinho superior, 82 pessoas. Tá. Bom, Bell Hooks. Então, Bell Hooks, eu gosto de, sempre quando eu vou trabalhar com o contexto de nascimento e produção teórica da Bell Hooks, falar um pouquinho sobre a infância dela, de como que ela chega a essa voz, fala, que se nomeia enquanto Bell Hooks, e de como toda a produção da obra dela vai estar marcada por um, pela experiência pessoal dela. Então, antes de eu continuar, eu queria pedir só um favor, professores, Rosane e Wan, se vocês puderem, fiquem de olho aqui no chat, se alguém tiver algum problema, se precisar convidar alguma pessoa, vocês podem ficar de olho. O que eu li ainda pouco e muito rapidamente é que alguém dizendo que algumas companheiras estão tentando entrar e não estão conseguindo, ou seja, é o mesmo problema que você nos relatou. É, mas dá para abrir o chat aqui, as pessoas podem mandar o e-mail de quem, quem está tentando entrar, pede o e-mail, manda o e-mail aqui e dá para convidar. Aí eu acho que a Rosane e o Wan podem convidar porque eles também têm acesso direto ao, a sala. Qualquer coisa eu aceito, é porque não está aparecendo para mim o convite, infelizmente. Tá. Vamos lá. Bell Hooks, ela nasce Gloria Jean Watkins, né, e ela vai crescer num lar, e aí eu vou, eu vou tentar sempre trabalhar com a, alguns pontos da experiência pessoal que vai influenciar na produção teórica dela, e eu vou tentar fazer essa ligação a partir de agora. Ela vai crescer num lar altamente patriarcal, o que influencia, por exemplo, grande parte da produção dela sobre masculinidade e sobre teoria feminista, e também sobre o terror. Ela vai frequentar no sul dos Estados Unidos, ali naquele contexto da segunda metade do século XX, que é onde a Bell Hooks nasce, se forma no ensino fundamental, médio, e toda a sua carreira acadêmica vai ser nesse, nesse, nesse período, nesse contexto histórico também, e como que isso vai influenciar a obra dela, porque ao passo que ela vai frequentar as escolas segregadas, por exemplo, ela vai começar a tecer algumas reflexões sobre educação, que o professor vai aprofundar daqui a pouco, que vão ser muito importantes para a gente pensar a questão, tanto do amor relacionado à educação, mas também de uma sala de aula feminista, e de uma educação que emancipe esses sujeitos, que de certa forma o que ela vai estar trabalhando em vários momentos da obra dela é essa questão da liberdade, digamos assim, pensar a Bell Hooks como uma filósofa do amanhã, porque ela está sempre pensando um tempo, sobretudo para as comunidades negras, que é um tempo que ainda não chegou, e aí eu gosto de pensar a obra dela enquanto uma obra que fornece um caminho muito útil para a gente, enquanto pessoas que estão comprometidas com o ativismo político, com o movimento negro, com o movimento feminista, mas também pessoas que de alguma forma se importam com o tipo de sociedade que a gente está construindo, tanto para nós, quanto para os nossos. E eu acredito que a obra da Bell Hooks ela fornece uma instrumentalidade muito útil para a gente nesse sentido, que é uma autora extremamente importante para o pensamento negro como um todo, e hoje, a partir de alguns tópicos como ela, tendo essa voz de se nomear enquanto Bell Hooks em homenagem a sua bisavó no ato de rememoração de todas as mulheres negras que vêm, não só negras, mas negras no sentido de mulheres afrodiasporas, mas também mulheres indígenas, que vêm antes dela, nesse sentido de criar um nome que, de certa forma, promover a voz a outras pessoas a partir da sua produção teórica. Então, eu queria que a Rosane começasse falando um pouquinho sobre as práticas e políticas feministas da Bell Hooks, depois o professor Wan abordando a questão da educação como prática da liberdade, e para encerrar essa exposição dos temas da Bell Hooks, a gente fala um pouquinho sobre amor, esse tema que é tão caro e importante para a gente. Olá, então, começaria, passaria a palavra para mim. Eu, assim, a gente teve uma reunião hoje, a gente está, eu estou com a tarefa de disparar aqui algumas questões relacionadas ao feminismo, mas me ocorreu, e isso não está no combinado, Vinícius Juan, de também pensar alguma coisa em relação à crítica cultural, porque eu acho que a Bell Hooks é uma das nossas mais importantes críticas culturais, que pensou os produtos simbólicos, os produtos midiáticos, e pôs sob análise a partir de olhar racial e de gênero. Bem, eu acho que assim, então eu vou tentar ser breve, para não me alongar muito, eu acho que em relação aos feminismos, né, propondo os feminismos no plural, eu acho que a Bell Hooks, ela é ao mesmo tempo uma espécie de bálsamo de terapia, né, para a gente, do ponto de vista das subjetividades, porque ela, ela soluciona um monte de questões e de impasses, do ponto de vista da teoria, do ponto de vista da prática, e eu concordo com o Vinícius, quando coloca a Bell Hooks nesse lugar, de uma filósofa do amanhã, eu digo também que é uma filósofa do porvir, no sentido que a temporalidade que a Bell Hooks nos traz é uma temporalidade que não é essa temporalidade moderna, neocantiana, branco-ocidental, é uma outra temporalidade, é um outro tempo e espaço. Eu acho que quando ela, por ela ser muito radical, porque ela pensa outras matrizes, outras formas de pensamento, outros modos da gente conformar nossas subjetividades, as nossas práticas políticas, a Bell Hooks, quando a gente pensa ela a partir desse lugar de uma mulher feminista, negra, estadunidense, ela traz elementos fundamentais, primeiro, para a gente reelaborar ou ressignificar o que a gente chama de prática, no sentido dessa junção de teoria e prática. Eu acho que a Bell Hooks liquida aí com algumas questões no que diz respeito ao papel das mulheres negras, essas que habitam as margens, é um termo que ela usa muito, como é que se pode, a partir das margens, elaborar, construir uma subjetividade radical. A Bell Hooks sempre trabalha com termos que dizem muito respeito às radicalidades, ou aos fundamentos, às profundezas, às bases. Não é à toa que para ela se pensar como feminista, ela se diz que ela é a um só tempo feminista, antipatriarcal, anticapitalista, antissupremacista branco, branca, branco, o supremacismo branco, desculpa. E eu acho que quando ela diz isso, primeiro, que ela reposiciona o debate que está muito em voga hoje, do que é o debate da interseccionalidade. E aí eu acho que um ponto, se a gente pode pensar específico, porque são várias vozes de mulheres negras que pensam feminismo a partir desse lugar, eu acho que o que a gente pode detectar como específico da Bell Hooks é a reivindicação dela por um feminismo amplificado, um feminismo que seria de massa. Ela primeiro faz naquele livro Eu Não Sou Uma Mulher, eu coando a frase já conhecida da Suzy Nitrouf, que é como é que nós, mulheres negras, a camada racial que é, digamos, em termos de marcador, de extremo, de diferenciação negativa, é um marcador que nos engloba de maneira total, ela diz como nós, mulheres negras, dentro da luta feminista. A gente acabou não reivindicando nesse feminismo ocidental uma discussão inicialmente do feminismo, porque para muitas de nós a questão do racismo era a grande questão. E aí eu acho que quando ela reivindica e diz, olha, a reivindicação do que é ser mulher negra é pensar como esses dois eixos extremos de diferenciação negativa, gênero e raça, é o que a Angela Davis vai dizer conforme a classe, mas como ela diz, nos insere num mundo já prismado pelo capitalismo, pelo patriarcado, pelas desigualdades entre mulheres e homens. Mas o que eu acho legal que a Bell Hooks vai tentar construir uma teoria, um pensamento feminista, é que ela pensa o homem como fundamental. Ela diz, se a gente tem, se nós mulheres negras construímos críticas ácidas ao chamado feminismo tradicional, esse que não perturbava a própria noção do gênero, esse que não colocava em questão as múltiplas faces das mulheres, o que poderia para nós ser um comum de uma teoria feminista é a gente pensar que a questão do racismo também engloba e envolve homens e, portanto, é formador de masculinidade, enfim, ela pensa uma teoria feminista como uma face de uma moeda em que o outro homem teria o que pensar seria o que pensar o que pensar o que pensar a masculinidade. Vinícius, está tendo alguma dúvida? Calma aí. Gente, eu peço que desligue os microfones, por favor. Obrigado. Desculpa. Então, eu acho assim, que um pouco, porque se a gente pegar toda uma tradição, Brown Books, ela entra muito no Brasil como a pensadora feminista que pensa o amor, né? E eu acho que às vezes, e que discutir o amor, que é fundamental, eu sempre venho insistindo que é preciso que a gente olhe a radicalidade quando a Bell Hooks se coloca nesse lugar, né? Porque o amor para a Bell Hooks ele tem uma força de mediação, por isso que ele é revolucionário. Aí voltando àquela ideia do fundamento, todo o trabalho da Bell Hooks de escrita, voltando a essa ideia, é revolução, é fundamento, é radicalidade, como a gente fazer das margens esse lugar da resistência, porque ela sempre vai pensar que se por um lado e nos ensinar se por um lado nós fomos o que foi a tragédia da escravidão, né? Eu não gosto nem desse termo, tragédia, mas se a gente usar a tragédia do ponto de vista do senso comum, né? Se a gente pensar o que foi a tragédia da escravidão, a Bell Hooks vai dizer, olha, nos legou, nos destituiu de tudo, né? Nos desumanizou, nos objetificou, e aí ela vai dizer mais também desse lugar, que é o lugar da falta, o lugar da margem, a gente relaborou, a gente resistiu e a gente foi tentando construir outras vozes, porque eu acho que quando a gente pensa, e esse é um outro tema que é polêmico nos dias de hoje, né? Porque eu sempre digo que redes sociais elas são fantásticas, eu gosto muito, estou nas redes sociais, quem me acompanha vê, mas elas têm um lado miserável, porque eu acho que as redes sociais elas não permitem as mediações, elas são extremos, né? Eu estou dizendo isso porque eu acho que quando Bell Hooks ela trabalha nessa perspectiva, que não é apenas uma perspectiva conciliatória de pensar um feminismo em que nós, homens e mulheres negras, estejamos juntos, porque a Bell Hooks ela também é muito crítica em relação aos homens negros, né? Ela faz crítica, eu vou tentar falar um pouco rápido sobre a crítica cultural, por exemplo, o Spike Lee, como faça a coisa certa, a crítica que ela faz ali ao filme faça a coisa certa e como o Spike Lee para ela, né? Subscreve uma masculinidade, se a gente chamaria hoje de tóxica, é uma coisa fundamental, essencial e fantástica. Mas fechando esse parêntese, eu acho que a Bell Hooks, o feminismo dela é um feminismo que eu venho tentando elaborar isso, que vai pensar a fala como lugar fundamental para a gente. por isso que eu falei que eu vou trocar no tema polêmico, porque a gente tem o lugar de fala, ele não é um termo novo, ele é um termo que ganha projeção nos últimos anos, por conta das altertações, das disputas narrativas, mas o lugar de fala é um termo, tanto do ponto de vista da teoria, das teorias da enunciação, das teorias do discurso, quanto do ponto de vista do ativismo, é um termo que nos acompanha desde sempre. Agora, eu acho que a Bell Hooks vai reposicionar essa discussão de maneira muito desafiante, porque o que a Bell Hooks de certa forma nos ensina é que para nós, mulheres e homens negros, o lugar de fala ele é fundamental, mas o estratégico, o ponto que deve nos interessar é a fala como lugar. Eu acho que não é à toa que para ela o livro mais importante dela se pensar como feminista negra é E eu não sou uma mulher? Veja, quando você tem uma escravizada que diz isso numa conferência, não é mais o lugar de fala dessa mulher. O que essa mulher diz é que, nesse lugar, quando ela diz eu não sou uma mulher, ela deixa de ser subalternizada, ela deixa de ser escrava, porque, pela fala, ela estabelece outro lugar para a gente. E aí, eu acho que pensar os feminismos negros e pensar o que Bell Hooks nos ensina, eu acho que a gente perseguir e está no encalço do que ela nos traz em termos dessa potência revolucionária. E eu vejo nela a grande potência revolucionária para o feminismo e os negros é essa fala como lugar. Como ela instaura, porque eu estou insistindo muito nisso, as pessoas estão dizendo assim, olha, a gente está mudo. A gente está mudo. Voltou, não é? Foi. Eu não sei, então, o que eu digo, eu não sei se vocês me ouviram, mas o que eu estou querendo, porque a gente, na verdade, é um bate-bola, eu acho que eu estou me alongando, vou falar rapidamente da crítica cultural, não estou descendo as minuças, eu estou apontando umas linhas diretrizes. Eu acho que a Bell Hooks é uma potência revolucionária, mais do que uma potência, ela já é uma força revolucionária para todas nós, mulheres negras, o feminismo dela, porque ela vai nos deixar como legado, como ensinamento, que é isso, essa fala como lugar, não mais apenas o lugar de fala. Porque quando a Lélia Gonzalez, numa conferência que se tornou importante, diz, o lixo vai falar em uma boa, a Lélia Gonzalez, ela não fala apenas como recurso retórico para chocar a plateia. E o que a gente ouve, o que as pessoas dizem? A Lélia Gonzalez, do lugar de subalternizada, do lugar de quem está na base da pirâmide, que está ouvida, ela expressa aquilo. Mas veja, quando a Lélia Gonzalez fala aquilo, a gente está falando de uma mulher que entendia muito de psicanálise. a Lélia Gonzalez, ela não está mais no plano do lugar de fala, mas da fala como lugar. Porque quando a Lélia diz aquilo, ela deixa de ser lixo, ela desloca esse lugar da silenciada, da que sempre foi tratada como lixo, e aí o que ela faz? Ela desloca esse lugar pela fala para todas nós, mulheres negras. E aí eu acho que quando a gente lê toda a teoria feminista da Bell Hooks, é uma teoria que vem dialogando com esses outros lugares de enunciação, que são lugares de resistência, são lugares de falta, como ela diz, são lugares de silenciamento, sim, mas também são lugares de relaboração de outras possibilidades. E sob esse ponto de vista, eu acho que ela é alguém que, uma mulher que deve ser lida e relida. Voltei a reler Bell Hooks agora, nos últimos anos, mas assim como o Juan disse, eu comecei a ler Bell Hooks em 91, um texto que a gente traficava, que é o sobre o amor em inglês, eu li muito mal porque eu estava aprendendo a ler inglês, e desde 91, 92, eu estava na graduação, ainda no século XX, a Bell Hooks, ela não saiu mais do meu horizonte, porque eu acho que a proposta dela, repito, do que ela pensa, do feminismo, o fenômeno de massa que Bell Hooks está se referindo não é o fenômeno simplesmente da lacração, que todo mundo, que a gente tem, mas é de pensar que recobrir as estruturas racistas, excludentes, enfim, sexistas, patriarcais, é a gente pensar a partir de uma outra lógica que só nós, mulheres e homens negros, podemos oferecer. agora dizer isso não é dizer que nós temos a exclusividade da transformação do mundo, pelo contrário, eu acho que eu vou acabando, acabando não, mas em relação ao feminismo, ao feminismo negro de Bell Hooks, acho que parar por aqui, e a outra questão que eu acho que a gente também tem que colocar é dar a ela esse estatuto de ser uma crítica cultural. A Bell Hooks, ela tem dois livros, esse livro, Olhares Negros, que eu fiz o prefácio, foi publicado agora, ano passado, pela editora Elefante, Raça e Representação, e é o mesmo livro, Anseios, que também foi publicado pela mesma editora no final do ano, que é Raça, Gênero e Políticas Culturais. Ela tem dois livros importantes que ela vai pensar, feminismo, luta contra o capitalismo, contra a supremacia branca, as nossas subjetividades, a questão da mulher negra e do homem negro na academia, as nossas presenças em espaços associativos, a partir da indústria simbólica da arte, de Hollywood. E aí eu acho que é fundamental que a gente não perca esse horizonte, porque normalmente a gente tem uma tendência quase invencível a reduzir a potência reflexiva das mulheres negras. Ou elas são apenas ativistas que escreveram alguns textos, ou elas são apenas especialistas em determinados temas. Eu acho que também a gente tem com o Bill Books uma mulher que é plus-versal, que pensa várias questões ao mesmo tempo e não vem com o discurso empolado da academia, porque ela diz também a academia tem início, porque a academia também não nos quer. Então, eu acho que ela tem um refinamento de pensar o mundo, uma sensibilidade de pensar política, de pensar estética, e nos oferece uma crítica. Sob esse ponto de vista, a Bill Books é uma contemporânea. Eu gosto muito de uma definição do Agami que diz que o contemporâneo é aquele que vive o seu tempo e nega o seu tempo. Eu acho que a Bill Books faz isso de maneira brilhante, só que ela não nega não oferecendo uma... E aí, Vinícius, eu dialogo com você, ela não nega o tempo não oferecendo outras possibilidades. Eu acho que a negação da Bill Books é proativa. Ela vive o seu tempo e nega, mas tentando nos ensinar e que a gente tenha, digamos, uma fé que é possível de fato a construção de um outro mundo. mas eu pararia por aqui porque a gente ainda tem o UAM pra ouvir. Eu acho que as perguntas, eu acho que o debate fica melhor a partir das perguntas, né? Eu apenas disparei algumas linhas aqui diretrizes de reflexão pra gente pensar daqui a pouquinho. Você tocou só antes do UAM falar, você tocou num ponto muito importante que a própria Hill Collins também vai... A própria Hill Collins votou na conferência que ela veio aqui no Brasil ano passado, que ela fala uma das coisas que eu queria e essa fala fica na minha mente até hoje. Ela chega aqui no Brasil naquele evento da Boitempo Democracia em Colapso numa mesa com a Raquel Barreto e a Winnie Bueno, mediano, foi uma mesa maravilhosa e começa falando que esse momento faz ela refletir muito sobre o que ela chama de ativismo intelectual e que ela tem uma crítica exatamente a essa forma que a gente concebe o pensamento de mulheres negras como se mulheres negras pensassem sobre uma coisa uma hora, sobre outra coisa outra hora, depois outra hora sobre outra coisa e não como se fosse um pensamento que estaria se autocriticando e moldando o tempo todo. um pensamento que reflete sobre questões que de alguma forma são questões importantes para o objetivo final da Bell Hooks e é que me permitem usar essa palavra final, não acho que seja uma palavra útil nesse momento, mas não estar entrelaçadas nessa construção de um novo projeto que ela vai estar pleiteando. E nesse livro Anseios tem um ensaio que eu acho maravilhoso, super potente, ensaio que ela vai falar de como a margem ele fornece um, ele fornece não, como a margem é um espaço de luta de que você tem a voz para romper a margem não é só espaço para a falta da instituição, mas é também um espaço de uma elaboração e de luta de resistência de sonho. Isso é incrível. Então, bora lá. É sempre um desafio tentar fazer essas primeiras aproximações muito gerais em torno da Bell Hooks exatamente por conta desses elementos que a Rosana já trouxe. Ela é uma espécie de altura com muitas, com muitas entradas possíveis exatamente em função desse protagonismo no próprio pensamento dela da crítica cultural, que eu acho que é uma coisa que a gente deixa num segundo plano e que talvez devemos repensar. Uma coisa muito bacana de pensar em torno do pensamento da Bell Hooks, para tentar entender inclusive que lugar tem, tanto a discussão que ela faz sobre representação, é exatamente o fato de que ela narra o seu pensamento a partir da própria vida. E essa é uma coisa absolutamente fundamental. Muitas vezes a gente pensa que os relatos da Bell Hooks são meramente autobiográficos. Ela sempre começa os textos falando sobre as experiências dela com algum tema que lhe interessa. E isso tem uma razão de ser. Isso, de algum modo, coloca na mesa que todo mundo pensa a partir da própria vida. Esse é um ponto fundamental. Ela não está chamando a atenção de que esse é o método que ela inventou. O que é importante a gente notar é que, apesar de que todo mundo sempre pense desde a própria vida, desde a própria experiência, é fundamental assumir isso. É fundamental jogar limpo com o modo como a gente vincula o pensamento e a vida. E por isso que, para ela, a experiência aparece como um fator fundamental para o pensamento. E é a experiência quem significa tudo o que a gente vive, tudo o que a gente pensa. E isso, de uma maneira muito importante, abre uma série de elementos, de ferramentas para o pensamento e para a ação, que é uma coisa absolutamente fundamental para ela. Não se pode separar de um lado o pensamento e de outro a ação. A gente age pensando, pensa agindo, e isso tem implicações no modo como ela entende a educação também. Mas, exatamente, para marcar nessa aposta que ela faz na mudança, o tema da mudança, da revolução, está sempre presente nos textos da Bell Hooks, exatamente a partir do que se vive. E é preciso radicalmente mudar o que se vive e como as experiências que foram marginalizadas, as experiências que foram de alguma forma tensionadas por aquilo que ela chama de um patriarcado capitalista da supremacia branca, e como a Rosane chama atenção, ela é uma dessas figuras que abrem o contexto da discussão interseccional no momento em que algumas pessoas estão discutindo a necessidade de não pensar apenas classe, não pensar apenas raça, não pensar apenas gênero, porque na experiência isso é absolutamente fundamental, na experiência não acontece uma separação do modo como esses elementos, o elemento da classe social, o elemento da raça e do racismo, o elemento do sexo e do patriarcado, ou do gênero e do patriarcado, que esses elementos impactam o modo como as pessoas vivem, ou seja, a existência dessas pessoas, radicalmente impactada por uma múltipla gama de elementos. E, por isso, para ela, é fundamental pensar a partir das margens, como chamou a atenção a Rosane, mas pensar a partir das margens sempre numa aposta num coletivo, que é uma outra consequência muito bonita da aposta que a Bell Books faz. Ou seja, tentar fazer uma aposta em que é possível mudar, tem que pensar que ela produz, no final, começa a produzir no final do século passado, nos 20 últimos anos do século passado, em que nós tínhamos um pessimismo muito intenso com relação, ao mesmo tempo que se fortaleciam os movimentos sociais, anticapitalistas, antipatriarcais, antirracistas, mas um pessimismo também com relação à potência da hegemonia. E, ao mesmo tempo em que esse pessimismo se colocava, ela faz uma aposta e aposta que a transformação é possível, que a mudança é possível, mas é possível a partir dessa dinâmica de uma aposta no coletivo. Ela vai apostar sempre nas comunidades, nos vínculos, e por isso que a gente vai ver depois como o afeto e o amor, especificamente, ocupam lugares fundamentais. E é aí que ela cria uma estratégia de pensamento que eu acho muito interessante, que aparece não só na discussão que ela faz sobre o feminismo, mas na discussão que ela faz sobre todos os temas que lhe interessam, que a ideia é de pensar mecanismos de inclusão como uma estratégia crítica, porque ela sabe que há problemas históricos com a inclusão, ela discute a partir de marcos como o multiculturalismo ou o progressismo norte-americano, que tem um viés liberal e a gente, às vezes, olha isso no Brasil com certa desconfiança, porque aqui a gente tem uma desconfiança muito forte do liberalismo e do multiculturalismo, mas pensando que essas experiências daqui e nos Estados Unidos são muito diferentes. Então, essas apostas que ela faz da inclusão de modo crítico como uma ferramenta estratégica para o enfrentamento da exclusão é uma das apostas que ela faz a partir dessa percepção da radicalidade de pensar desde as margens. E por isso, eu acho sempre muito interessante pensar que embora ela faça essa discussão de uma série de temáticas, o que não é um problema ou não deveria ser um problema quando a gente está tentando pensar em crítica cultural, ela vai para o cinema, ela vai para a literatura, ela vai para a teoria, ela discute com a filosofia, ela discute com os discursos pedagógicos críticos dos Estados Unidos, é uma leitora entusiasta do Paulo Freire, tem uma série de discussões internas com o feminismo branco e com o feminismo negro nos Estados Unidos e faz uma rede de interlocuções exatamente para tentar criar essa estratégia crítica de inclusão como enfrentamento aos mecanismos de exclusão, provocados por isso que ela chamou de um patriarcado capitalista da supremacia branca. E é aqui que a gente tem na Bell Hooks uma das figuras que me parecem fundamentais para nos ajudarmos a inclusive atravessar o momento em que nós vivemos. Ela, junto com esse pessimismo que encontra no final do século passado, que a gente vive de uma maneira diferente hoje, uma descrença na política. Nós já tínhamos uma descrença na política, isso que a gente pensa hoje em uma crise da representação, uma crise da representatividade, isso não é novidade, o final do século passado já tinha contado isso e ela aponta para esse fato. Alguém está falando que o áudio está baixo, eu posso tentar aqui mudar tirar o fone e usar o fone do computador aqui. Tenta aumentar o volume em quem está falando que está baixo. Ele não aumenta. Quem está falando que está baixo, tenta aumentar o volume, porque está perfeito do computador. O meu medo é que se eu não usar o fone pode gerar eco. É, pode. Apesar que eu não estou... o fone e aí se é a pessoa que não tiver conseguido, aí você me avisa que eu tento procurar alguma alternativa. Tá, tranquilo. Bom, então, a função dessa coisa do pessimismo, ela retoma uma tentativa de pensar a política como um modo de imaginar o futuro. Compreendendo a história do passado, o que é a nossa própria vida recebeu desse passado para reelaborar, para mudar, para transformar, para apostar no futuro diferente. E por isso, exatamente por isso, que a discussão que ela faz sobre a representação na política é tão fundamental. Ela é uma das primeiras autoras que antes da gente estar nessa discussão que foi muito popularizada sobre representatividade, ela estava chamando a atenção que representação em política é um vetor fundamental porque ele é um modo de aparição daquilo que se apresenta como hegemônica e como marginal. Então, isso tem uma implicação muito severa para também a gente tentar entender com quem é preciso negociar, em que frentes é necessário fazer um enfrentamento político para poder modificar ou transformar qualquer coisa que seja. Então, ela chama a atenção que representação não é um mero detalhe político. A gente faz política com representação. A representatividade, para pensarmos que duas lojas atuais, não é uma questão apenas de direito, é uma questão de possibilidade política. Aquilo que não aparece nas escalas da representação hegemônica ou aquilo que aparece como subalternizado na representação não consegue, se não rever a própria relação com a representação, modificar as próprias estruturas da relação política. Então, a representação, por exemplo, se a gente entende, pensando num exemplo mais prático, a ideia da mulher negra, sempre, para usar a discussão que vocês tinham aqui, como essa figura que ou só é ativista ou que quando vai fazer teoria é prolítica e não consegue produzir nada de consistente, se você não percebe que essa representação é uma estratégia política e que é um modo de manter a subalternidade funcionando, a gente tem uma redução das nossas possibilidades políticas. Então, para ela é absolutamente fundamental a crítica da representação e a compreensão dos fundamentos da representação na política para saber como é que a gente se vê e como é que a gente vê as outras pessoas. Porque isso também é fundamental para fazer alianças. Quando a gente chega no ensinando a transgredir, que é um dos textos dela sobre educação, não é o único, branco, mas quando ela chama atenção de que é necessário, e ela vai falar sobre isso, por exemplo, quando ela fala a relação dela com os amigos brancos dela. Ela, uma mulher preta, numa relação de aliança com pessoas brancas, mas que essa relação de aliança só é possível na medida em que ela revê a própria representação dela enquanto mulher negra e dele como homem branco, e que essas imagens operam o espaço de poder, e quando também o amigo branco revê a representação dessa hegemonia do branco na relação racial, essa supremacia branca. A supremacia branca é uma representação. O racismo é uma representação. A inferioridade da pessoa negra é uma representação. A hipersexualização da pessoa negra, do corpo, da mulher ou do homem negro são representações. E por isso, para ela, é tão fundamental pensar uma revisão crítica do que a gente entende como representação e como elas funcionam, porque senão a gente não sabe qual é o inimigo que tem que enfrentar. Ou seja, é parte da arma política de mudança rever a própria relação com a representação. Isso tem uma função muito importante para o modo como ela percebe a educação. Ela vai chamar atenção e o Ensinando a Traseira Dia é um livro muito impressionante, porque ela vai falar de dois lugares, a Bell Hooks estudante e a Bell Hooks professor. E uma parte do processo de formação, portanto, já que a Bell Hooks estudante é aquela que está se preparando para ser professora. E ela chama atenção para uma coisa muito importante de que a gente muitas vezes esquece. Ela vai chamar atenção, vejam que o Ensinando a Transgredir é um livro da década de 90. Já à época, existiam muitos discursos educacionais progressistas que apontavam para a autonomia do estudante, para desconstruir lugares de poder nas relações pedagógicas, mas o que ela chamava atenção é de que havia um enorme descompasso entre, de um lado, a teoria e, de outro, a prática. Ou seja, a maior parte das pessoas que ela via sustentando discursos progressistas tinham práticas reacionais. e esse é um ponto absolutamente fundamental. Ou seja, não basta conhecer uma certa prática ou um certo pensamento, desculpe, uma certa abordagem que seja progressista, que seja revolucionária, que seja interessante do ponto de vista das relações sociais, do enfrentamento do racismo, do patriarcado e do capitalismo. É necessário e é fundamental ter uma prática que contribua para a realização dessas teorias, dessas abordagens. Porque se a gente, inclusive, sustenta no discurso uma coisa e não consegue viver aquilo que a gente está sustentando no discurso, na nossa prática, a gente quebra a atuação política desse discurso. Porque, como formadores de opinião, que são os professores também, e professoras, formam opiniões, educam pessoas, a gente mostra na prática que um discurso revolucionário não funciona. Ou seja, um pensamento que pode ser interessante, que pode ser emancipatório, que pode ser libertador, acaba se mostrando como frágil, acaba se mostrando como ineficaz se aquela pessoa que sustenta esse discurso não é capaz de colocar esse discurso na prática. Então, acho que esse é um ponto absolutamente fundamental. E que a denúncia que ela faz de que não basta apenas fazer a sustentação discursiva de uma abordagem teórica de transformação e de mudança, de enfrentamento ao capitalismo, ao racismo e ao patriarcado, mas que a nossa prática tem que dar conta disso. Ou seja, essa relação entre o discurso e a prática na potência de transformação, nessa poça da mudança que ela está chamando a atenção, é absolutamente fundamental. e é nesse contexto que ela retoma nessa relação da teoria e a prática aquela discussão que a gente fazia lá atrás sobre a relação da experiência com o pensamento. Ou seja, se a gente viveu na nossa vida uma estratégia, uma história de opressão, e essa estratégia ou história de opressão não nos atinge apenas como indivíduos particulares, mas como grupos, como comunidades, a resposta a isso aparece também numa dimensão comunitária. E por isso que ela aposta numa construção concreta e não apenas teórica de uma comunidade pedagógica, de uma comunidade do aprendizado. E é nesse espaço que é atravessado pelo conflito de um lado, mas pelo amor de outro, porque ela também está tentando desarticular uma certa ideia romântica dos espaços coletivos, de que tudo ali é harmônico, de que tudo ali é lindo, de que tudo ali é maravilhoso. Não. O coletivo tem conflitos. O coletivo tem tensões, o coletivo tem complexidades, porque as pessoas têm histórias de vidas diferentes, partilham de algumas dores e não partilham de outras. E a formação dessa comunidade implica em lidar com esse conflito de maneira a fortalecer as pessoas que pertencem a essa comunidade. Então, a proposta de uma comunidade pedagógica ou uma comunidade de aprendizado, por isso, precisa ter um compromisso com o fortalecimento e com a emancipação, com a transformação da história de vida de cada pessoa que participa dela. E é aí que o amor aparece de uma maneira muito interessante. Em um dos capítulos do livro, que, se eu não me engano, se chama Eros, Erotismo e o processo ou o projeto pedagógico, agora eu não me recordo, ela chama a atenção do papel do amor na formação dessa comunidade, que passa, inclusive, pelo erotismo em torno da professora e do professor, e ela vai dizer isso a partir da sua própria experiência, lembra que a gente chamava a atenção que ela está sempre se narrando, em que ela vê como que um afeto ou um desafeto por um estudante que ela tem está vinculada exatamente com um jeito que ela percebeu depois complicado de lidar com seus afetos, e pensando em como que ao reconhecer isso ela consegue modificar a relação pedagógica e também trazer mais afeto, e trazer afeto significa também trazer o corpo para a sala de aula, ou reconhecer que o corpo está ali, que os corpos são diferentes, que tem corpos que têm histórias diferentes, corpos que são mais marcados por uma representação de opressão, corpos que têm um histórico de serem marcados por um espaço de supremacia, e que esses corpos precisam ser todos trazidos para a sala de aula e pensados como estando ali, e não numa espécie de mente sem corpo no processo de formação, porque nesse processo de formação também se lançam as bases, e ela está pensando obviamente no processo de formação escolar, mas também a gente pode pensar isso no contexto da formação política, para fazer revolução, para fazer a mudança cultural, para fazer o enfrentamento ao capitalismo, ao patriarcado e ao racismo. Ou seja, é preciso pensar na formação dessa comunidade, na formação desse coletivo, e se fortaleça, apesar, e em função dos conflitos que tem, mas que tem no anteparo, o amor. O amor não como um sentimento piegas, nem nada do tipo, o Vinicius vai falar sobre isso mais na frente, mas um amor como um gesto de cuidado, de preocupação, de responsabilidade, e de colocar freios e contrapesos na nossa relação com esse coletivo que é sempre tenso, que é cheio de conflitos. E ela vai chamar a atenção de que o amor aparece como o vetor dessa comunidade, esse amor como prática, para poder reafirmar aquilo que ela chamou de uma aposta na mudança. Então, eu queria, assim como a Rosane, apenas trazer esses pontos iniciais de provocação para a gente poder continuar o debate mais na frente. Muito obrigado, professor. Você tocou em alguns pontos importantíssimos. Eu vou tentar retomar agora para a gente manter uma linearidade. E durante a sua fala, e aí eu acredito que as outras pessoas talvez também tenham pensado nisso, a gente percebe que a Bell Hooks tem um papel importantíssimo para o que a gente pretende, ou o que a gente chama de teoria crítica, no sentido de uma teoria que se proponha a compreender a própria realidade de modo que a gente consiga usar esses instrumentos para mudar a própria realidade. E só um comentário antes da gente seguir para o tópico do amor, é que o professor estava falando sobre representação também se traduz muito no conceito que a Patrícia vai discutir, que é a questão da imagem de controle, que são representações fundadas por um sistema imperialista, imperialista, patriarcal, supremacia branca, para usar os termos da Bell Hooks. como que isso vai construir determinados lugares sociais que vão ser lugares destinados a esses corpos, que vão estar sempre sendo pensados enquanto corpos que devem ocupar esses lugares de marginalidade, no sentido de marginalidade, enquanto um lugar de precariedade, porque a Bell Hooks, uma das coisas que ela vai, um exercício crítico que ela faz, que eu acho incrível, em anseios, é deslocar a compreensão de marginalidade enquanto um espaço de precariedade, mas também enquanto um espaço onde a gente escolhe romper com esse regime de precariedade e assumir a própria narrativa. E o caminho para tudo isso, para romper com essas imagens representacionais que vão construir esses espaços e para esses processos danosos para a comunidade negra, vai ser sempre o amor. Quando a gente fala sobre amor, é muito comum que a gente sempre ligue a palavra amor à questão de afeto em relação afetiva com as pessoas ou romance e em alguns casos até uma questão mais de atração sexual. Para a Bell Hooks, ela vai estar muito... E aí eu acho muito interessante pensar isso, porque quando ela vai trabalhar com amor, e eu vejo claramente que uma pesquisadora de linguística ali, ela vai estar sempre preocupada com a definição da palavra, porque uma das coisas que ela vai falar para a gente é que a gente não sabe o que é o amor, por isso que a gente tem muita confusão em trabalhar com o tema do amor. Eu acho que isso tem uma extrema potencialidade no seu pensamento, porque ela está elencando o amor enquanto algo que pode promover a mudança mais radical possível na sociedade. E ao mesmo tempo, também nas práticas pedagógicas e educacionais. Ela tem um texto que se chama Decoração para Coração, Ensinando com Amor. Tem uma tradução minha na internet desse texto. Podem pesquisar. Se alguém puder colocar aqui no chat, eu agradeço. Decoração para Coração. É um texto que está em um livro da Abel Rooks que se chama Ensinando a Comunidade, ou algo do tipo que vai ser traduzido esse ano pela editora Elefante, no qual ela termina esse texto falando que o amor, e aí daqui a pouco eu vou trabalhar melhor com o conceito de amor, o amor, ele não, a gente não precisa temer, eu sei que tem muitos educadores aqui na sala, e aí ela vai falar nós enquanto professores não precisamos temer que o amor nos leve ao favoritismo, mas que ele sempre vai nos levar a um local de combate à dominação e opressão dentro de sala de aula, que é o amor, ele é o que possibilita um tipo de relação, e aí isso vai estar, e ela vai estar trabalhando sempre com isso no sentido de pensar como algumas comunidades, de algumas comunidades amadas, né, até numa herança teórica do pensamento do Martin Luther King, e aí, calma aí, e aí ela vai falar que o amor sempre vai ser o coração da questão, porque ele sempre nos mostra o caminho e alguns pesquisadores da Bell Hooks depois vão falar que vão explicar ou vão destrinchar um pouquinho do pensamento dela, eu gosto muito dessa conclusão, e tem uma autora que fala assim, o amor, ele nem sempre mostra, ele nem sempre traz a solução, mas ele sempre mostra o caminho, e é nesse sentido que o amor, ele vai estar começando a ser trabalhado enquanto uma estratégia política, por quê? O que é o amor para a Bell Hooks? Para a Bell Hooks, para a gente ir verdadeiramente amar, a gente tem que misturar alguns ingredientes, ela vai falar isso num livro que se chama Tudo sobre Amor, também vai ser traduzido esse ano pela editora Elefante, não sei quando vai sair, mas vai sair, ou esse ano, ano que vem, ela vai falar, a gente tem que misturar alguns ingredientes, afeto, e aí eu vou ter que ler porque eu não sei de qual, mas afeto, comprometimento, cuidado, aqui, cuidado, afeto, reconhecimento, respeito, comprometimento, confiança, comunicação aberta e honesta, ela vai falar assim, o afeto é apenas um dos ingredientes do amor, para verdadeiramente amarmos, nós precisamos aprender a misturar vários ingredientes, cuidado, afeto, reconhecimento, respeito, compromisso, confiança, bem como comunicação aberta e honesta, nosso problema com o amor é que a gente não consegue definir o que é o amor, não à toa, uma das conclusões da Bell Hooks nesse livro, tudo sobre amor, vai ser a seguinte, nós precisamos traçar um caminho com o amor, partindo do ponto onde a gente sabe o que é o amor, onde a gente sabe do que a gente está falando, porque essa questão do nome, essa questão do nomear a si mesmo e as nossas práticas intelectuais é fundamental, não só para a Bell Hooks, mas para a grande parte do pensamento feminista negro, porque é o nome que nomeia, redundantemente falando, é o nome que nomeia, e ao nomear define a nossa própria realidade num sentido de autodefinição e definição do que a gente quer na nossa prática intelectual, entendendo a intelectualidade não só como algo restrito aos espaços acadêmicos, e aí quando ela vai trabalhar com educação também, a educação nem sempre é algo que está totalmente restrito aos espaços acadêmicos, mas também a educação no sentido de educação não formal, movimentos sociais, espaços não formais de educação que formam opiniões e intelectualidade. Quando ela vai trabalhar, só para pegar um gancho das falas dos professores, quando ela vai trabalhar com a questão do amor relacionado à questão das representações culturais, num livro chamado Salvation, que também vai sair tradução esse ano, ano que vem, ela vai falar que o modo pelo qual as pessoas negras, a negritude, a comunidade negra vinha sido representada na mídia de massa, isso, lembrando, esse livro é de 2001, então ela está fazendo uma análise que restringe a última década do século XX, não somente, mas sobretudo a esse período que ela vai estar usando de um contexto de partida para a produção desse livro Salvation, ela vai estar analisando as comunidades afro-americanas e como que a gente, como que as pessoas negras lidam com o amor, como que o amor ele pode fornecer uma, um instrumento muito importante para essas pessoas, por quê? E aí, quando ela vai trabalhar, por exemplo, com a questão das representações culturais, ela vai estar falando que na mídia de massa a negritude representa a violência, representa o ódio, o modo pelo qual esses corpos estão sendo representados constitui de forma muito violenta as próprias subjetividades dessas pessoas, a partir de um, a partir da mídia de massa que vai estar formando o imaginário social, onde essas pessoas vão estar sendo representadas de forma negativa, de forma a estarem restritos a subjetividade que representam violência, que representam ameaças, para a ordem social. E o que que pode romper, uma questão que eu acho importantíssimo para a gente se fazer nesse contexto, é o que que pode romper com esses regimes de dominação? O que que pode romper com esses regimes negativos de representação dos corpos não ocidentais, corpos não brancos, não hegemônicos? É exatamente o amor. O amor enquanto uma estratégia política que, primeiramente, materializado na forma de amor próprio, permite com que a gente reveja a forma como que a gente se enxerga. Ela vai usar esse ponto de partida no tópico do amor próprio aqui no Talveixa. E depois, quando ela vai discutir comunidade, do amor enquanto essa força vital que vai constituir essa comunidade, de modo que a gente consiga se relacionar com essas pessoas, com os nossos pares, numa relação de valorização dessas vidas, e não numa construção como se essas vidas fossem vidas que não importam para a gente, como se fossem vidas que a gente não precisa cultivar relações de cuidado. A Judith Butler, por exemplo, faz uma pergunta muito importante no último livro dela, A Força da Não-Violência, que ela faz uma pergunta assim, o que faz com que a gente queira valorizar a vida do outro? Se a Abel Huxley se essa pergunta, por exemplo, ela falaria o amor. O amor enquanto uma categoria política que permite com que a gente dispute narrativas e imaginários sociais, e o amor enquanto uma categoria ética, que faz com que a gente se reconstrua as formas que a gente vê os outros, essa categoria outro que vai ser construída num processo colonial, enquanto alguém que é tão diferente da gente que a gente não se reconhece nele, e o amor vai constituir exatamente essa condição de reconhecimento, onde a gente não precisa gostar da pessoa, mas que a gente precisa criar novas formas de se relacionar com essa pessoa, de valorizar a vida dessa pessoa para a gente avançar enquanto movimento, enquanto povo, enquanto sociedade, para a gente construir, que é o que eu acho que a Abel Huxley vai estar sempre falando em todos os livros, em muitos dos livros, até porque eu não li a obra completa dela ainda, mas na maioria dos livros, reconstruir um paradigma social, construir uma nova sociedade, e essa sociedade precisa ser construída pelo amor. E aí eu retomo o que eu disse no início, o amor ele pode não fornecer a solução para os mares sociais, mas ele certamente fornece o caminho, o caminho pelo qual a gente vai conseguir avançar e chegar a esse projeto de sociedade. E aí para a gente terminar essa abordagem, para abrir para uma conversa, um diálogo, eu queria só levantar mais uma questãozinha, na verdade, acabei de esquecer o que eu ia falar, eu queria só ler o trecho então do Salvation para a gente encerrar, que é um trecho que eu acho super, ah, lembrei do que eu falava. Uma última questão e ler o trecho do Salvation. Uma questão que eu acho muito importante da gente ter em mente e eu gosto de sempre falar sobre isso, é que quando a Bell Hooks ela está propondo esse paradigma do amor, quando ela está falando de práticas feministas, ela está falando de uma nova comunidade pedagógica, ela está se empenhando, é porque a gente tem o costume de não ler ela com esse rigor teórico, como se ela fosse uma autora menor, digamos assim. Mas ela está de alguma forma construindo uma teoria que está totalmente vinculada à sua experiência, como o professor Wan muito bem situou, mas também é uma teoria anticapitalista e antipatriarcal, desde as suas bases teóricas. Eu acho super importante se adiantar isso, porque a Bell Hooks, durante o seu desenvolvimento teórico, ela tem obras que vão ser muito mais fáceis de serem lidas, como as obras sobre amor, por exemplo, mas ela tem obras que vão ser super organizadas, ela vai estar muito preocupada em desenvolver uma teoria que vai ser útil para a nossa realidade. Eu cito duas, por exemplo, porque são as obras que eu gosto muito, que é o Rui Ryoku, que é um livro sobre masculinidades, e Teoria Feminista, são obras que ela vai estar sempre preocupada em moldar teorias, enquanto esse instrumento útil para a gente compreender a nossa realidade e avançar, politicamente falando. No Rui Ryoku, por exemplo, ele vai, ela vai, tem uma parte do livro que eu acho muito interessante, duas partes, na verdade, na primeira parte ela vai estar falando de como a masculinidade vai estar sendo construída a partir de um contexto escravocrata, e que os novos modelos de masculinidade, por exemplo, as novas formas de a gente se enxergar, enxergar o próximo, tem que ser construído a partir de um movimento anticapitalista, porque o capitalismo é esse sistema que vai mercantilizar os nossos corpos e as nossas representações, a gente não consegue romper com esse sistema representacional estando vinculado a esse sistema, esse modo de enxergar aos outros e a nós mesmos, e no final do livro quando ela vai trabalhar com uma narrativa de Isis e Osíris, eu até li no curso com a Catiúcia, ela vai trabalhar com o amor enquanto uma força tão poderosa, tão forte mesmo nas nossas relações, que é o que faz com que a gente dê, com que a gente estenda o valor da nossa vida ao nosso próximo, tão importante que vai ser a vida dessas pessoas, de como a gente enxerga essa comunidade enquanto algo totalmente unido, e aí eu gosto muito de se fazer a pergunta hoje que é a gente está preparado para uma sociedade pós-inimizade, a gente está preparado para uma sociedade que se fundamente a partir de uma política, de uma filosofia, de uma ética do amor, é uma coisa que a gente tem que pensar no coletivo, uma questão importantíssima para a gente. E aí para a gente encerrar essa parte, eu queria ler um trecho da Bell Hooks que eu acho super bonito, é um dos meus trechos favoritos dela, é um trecho também que eu acho que super vale a gente discutir em cima dele, eu acho que essa coisa de é um trecho bonito e reduzir somente o pensamento de mulheres negras, por exemplo, o pensamento bonito que a gente cita quando nos convém é um padrão de supressão, eu acho que a gente tem que pegar isso e transformar em potências para mudança social e efetiva, ela vai falar assim, no Salvation, tem traduzido na internet esse capítulo, se alguém puder pegar, está lá no meu Medium, o nome do texto se chama Algumas Linhas sobre o Poder do Amor por Bell Hooks, está no meu Medium, eu traduzi e postei no início do mês passado, se não me engano, ela vai falar assim, o amor é profundamente político, nossa revolução mais profunda virá quando entendermos essa verdade, apenas o amor pode nos dar força para avançarmos em meio à miséria e ao desgosto, apenas o amor pode nos dar poder para reconciliar, para redimir, poder para renovar as almas, os espíritos cansados e salvar as almas perdidas. O poder transformador do amor é a fundação de toda mudança social significativa. Sem amor, nossas vidas não têm sentido. O amor é o coração da questão. quando tudo mais se for, o amor sustenta. Bell Hooks. E aí tem outro trecho de um livro, de um livro que foi até publicado, eu não lembro se foi em 2018 ou 2017, que é um livro que fala sobre protestantismo e negritude, a partir de uma nova ótica, uma ótica não tão fundamentalista, tem um texto sobre amor nesse livro, o nome do livro é Jesus e os Direitos Humanos. Eu gosto muito desse trecho porque ele é exatamente essa síntese de encarar o amor enquanto uma categoria ética, para além do afeto, mas para algo como se fosse algo que permite com que a gente reconstrua nossas relações. Ele vai fazer assim, depois eu posso procurar e mandar para vocês, mas agora eu não lembro o nome do autor. Ele diz assim, no final do texto, o amor é essa experiência ética que faz com que a gente deixe de ver o outro desconhecido como um qualquer e passa a entender toda e qualquer relação como uma proximidade, como uma proximidade. O amor é a nossa força motriz, ele é o nosso espírito, é o nosso caminho, é ele quem nos faz olhar para o outro e nos identificar com uma radicalidade tão profunda que resista a fazer mal. Então é isso, gente. O amor é essa categoria importantíssima para a gente, que vai fazer com que a gente avance rumo a uma sociedade pós-animizade. E a questão que fica é, estamos prontos para isso? Podemos nós fazer do amor enquanto algo central na nossa vida e na nossa prática intelectual e ativista? É a questão que fica. Eu acho que é a grande questão que a Bell Hooks deixa para a gente. É essa. Como a gente pode reconstruir tudo? Vinícius, só uma observação sobre isso, sobre essa dimensão política do amor. A gente tende a pensar o amor sempre como uma postura de novo individual. Eu amo alguém, alguém me ama. Pensar uma... uma linguagem liberal do amor. Eu acho que essa é uma das grandes questões que chegam para nós, inclusive em torno, mesmo de abordagens filosóficas sobre o amor, que tentam apostar no amor como uma categoria subversiva, que não é algo novo para a história da filosofia. mas o que ela chama atenção e que eu acho que é fundamental é que esse é um amor que é exatamente em função desse lugar político do amor na revolução, na mudança, que ela aposta que o amor seja uma categoria política comunitária. Tem uma passagem do Outlaw Culture, Cultura Fora da Lei, em que ela diz uma coisa que eu acho muito bonito. Ela diz assim, ela diz, escolhendo o amor, também escolhemos viver em comunidade. E isso significa que temos que mudar não apenas por nós mesmos, podemos contar com a afirmação crítica e o diálogo com companheiras e companheiros andando por um caminho semelhante. Isso também é uma convocação, de novo, para um coletivo com uma matriz fundamental em que esse amor faz sentido. Eu, no meu escritório, amando as pessoas, esqueci de ligar a câmera, não sou eu no meu escritório amando as pessoas ou alguém lá do outro lado do planeta me amando efetivamente na frente do seu computador, mas em como que a gente é capaz de construir comunidades. Isso é fundamental para o contexto de uma luta antirracista, antipatriarcal e anticapitalista, porque o pensamento liberal é um pensamento desmobilizador de comunidades. Isso é absolutamente fundamental. Então, uma das coisas mais difíceis hoje, a gente está vendo hoje a dificuldade em construir uma agenda coletiva, porque fala, não, mas eu tenho razão, o outro tem razão, eu tenho razão, cada um tem a sua razão, e é muito difícil de conciliar uma agenda coletiva na medida em que o outro é um concorrente. Então, a ideia de também refazer o próprio tecido comunitário a partir do amor é absolutamente fundamental para ela. Ou seja, não é um amor como um sentimento individual ou um cuidado individual, uma responsabilidade individual, mas que se hospeda no tecido comunitário. Eu acho que, só completando também, acho que essa ideia que o Andem coloca e como ela insiste nessa ideia do amor como força de mediação, acho que é fundamental que a gente não perca esse horizonte no momento, porque quando o Andem toca nesse horizonte, nesse projeto, nesse modo de existência liberal em que a gente tem indivíduos, e esse modo de existência é extensivo ou co-extensivo a quase tudo. Eu acho que quando você pergunta numa sociedade pós-inimizade, como o amor como uma correia de transmissão, acho que só é possível se a gente antecipadamente dar o amor a essa categoria densa que ele realmente é, atribuir a ele essa densidade coletiva, estruturante de um novo mundo, porque é por ele que a mediação pode ser exercida, intersubjetiva, intergrupal, societal, porque senão a gente realmente fica reduzindo o amor, um afeto, que também ele passa por isso, mas por um afeto individual. Exatamente, tem uma, foi até bom ter comentado isso, porque a própria noção de amor que ela vai trazer para a gente requer que a gente desloque o que a gente compreende por comunidade. Tem alguém apresentando por engano, gente. Você está apresentando sua tela por engano, não tem problema não, pode clicar em parar a apresentação. Requer que a gente repense essa noção de comunidade. E aí, por isso que eu acho que o pensamento da Bell Hooks ele tem uma uma instrumentalidade muito útil para a filosofia, onde o amor ele aparece apenas como um aspecto do pensamento dela, tem uma certa linearidade, porque o que ela vai estar pensando, como o professor bem disse, e eu acho que todo o pensamento dela ele dá para a gente vários, por exemplo, eu vou usar a questão do amor como ponto de partida, e os professores podem usar outros pontos de partida para a gente complementar nosso pensamento. Mas, por exemplo, discutindo a questão do amor, é por isso que eu falo do... Eu acho que assim, só para... Não já teria perguntas, Vinícius, porque eu acho que a gente poderia, a partir das perguntas, fazer complementos, não é? Perguntas, eu vou abrir para a pergunta. Porque a partir do amor, por exemplo, ela dá a chave para a gente pensar ética, política, e ontologia, no sentido de que as representações culturais, elas são extremamente importantes para a gente pensar como a gente constrói nós mesmos e como as outras pessoas vão estar sendo vistas, eu acho isso super importante. Vamos abrir, então, para um diálogo mais amplo. Vocês podem dar... Eu acho que a gente pode usar o microfone nesse momento, mas antes, eu peço que vocês usem a caixa de mensagem para... A gente tem a reta de mensagem. A Rejane Matos, você está com a sua apresentação aberta e com informações privadas. Obrigado. Oi. E aí, a pessoa vai aqui na caixa de mensagem e faz uma pergunta, e aí a gente abre o microfone para essa pessoa falar, por exemplo, a Maiana Lima quer fazer uma pergunta. Pode falar, Maiana. a Maiana? Então... Tem que lembrar que ela tem que ativar o microfone para poder falar, né? É. Maiana... Maiana? Tá aí? Tá, enquanto a Maiana não... Ah, ela está tentando ativar o microfone. Tá. Olá, todo mundo me ouvindo? Sim. Boa noite a todas e todes. Bem, eu tenho duas perguntas, né? Mas, dentro dessa pergunta, eu queria agradecer por esse momento tão maravilhoso de partilhar de conhecimentos e saberes. Eu estou aqui em uma fase super de exílio, que é escrita de dissertação. Estou também trabalhando com a tradução de Bell Hooks. mas eu quero fazer a pergunta que é o que está me mobilizando esses dias e você me deu uma chave, né? Como é que a gente se organiza dentro dessa proposta que Bell Hooks coloca para a gente sobre o amor enquanto ética, né? Se até então ainda estamos no desafio de vencer o alto ódio, estamos no desafio ainda de encontrar pontos de convergência, encontrar as verdades produtivas para se juntar enquanto movimento. porque o que eu percebo é que a gente se mobiliza muito, né? Mas a gente tem uma dificuldade imensa de se organizar e eu vejo nessa proposta de Bell Hooks um caminho para a gente retomar, né? Caminho que não só foi dito por Bell Hooks, mas também foi dito por Beatriz de Nascimento, com a nossa Aniquilão. E aí eu quero jogar essa pergunta. Como é que a gente se organiza? Porque a gente se mobiliza muito, a gente se organiza pouco, né? A partir desse amor enquanto política, né? Essa é a minha questão. A segunda questão, ela diz respeito ao que a professora Rosane Bode estava falando, né? Da Bell Hooks como filósofa do porvir. E uma das coisas que eu estou defendendo é exatamente isso. E no meu encontro com ela, na cena da tradução, se instaura um novo tempo, né? Onde esses encontros produzem novos conhecimentos, novas epistemes e tal. como é que a gente defende isso, por exemplo, fora de um pensador europeu como a Gambi, por exemplo, né? Porque um dos meus gestos também é tentar escrever uma proposta de tradução, uma dissertação, em que eu tente contemplar os pensadores da América, e não ficar só focando nos pensadores europeus. Então, só essas duas perguntas. Depois compartilha com a gente sua pesquisa, Maiana, por favor. Ah, sim, sim, sim. Por favor. Vamos fazer, então, um bloco de quatro perguntas. A gente já tem duas perguntas aqui no chat. Eu vou ler as perguntas para vocês. A da Luana, eu estou olhando a sua. E aí a gente vai respondendo de quatro em quatro. A primeira pergunta, e aí eu vou reler a da Maiana também para a gente se organizar. Primeira pergunta, do Ronaldo Trindade, ele pergunta assim, podemos pensar em relações do pensamento da Bell Hooks com o feminismo decolonial? Uma outra pergunta da Luana Luna, querida, espero que esteja bem a família também, que ela fala assim, amor é uma sabedoria ancestral. Na tradição iorubana, pensar amor está inscrito em Oxum. Pensar que o orixá nos fundamenta epistemologicamente no horizonte da descolonização. Amor como fundamento e fundamental a sobrevivência da comunidade na diáspora. Professor Wan, poderia falar sobre? E aí tem as duas perguntas da Maiana, e eu particularmente queria que o Wan respondesse a primeira. Isso é algo bastante complicado para mim também, eu posso comentar, mas eu queria que o Wan respondesse. E a segunda pergunta da Maiana, que a professora Rosane pode comentar também. E a gente começa pelo feminismo decolonial do Ronaldo. Ok. Bom, a gente começa pela pergunta da Maiana ou pela pergunta do Ronaldo? Agora me perdi. você pode começar por qual você se sentir mais confortável. Eu só li na ordem de que eles foram perguntar. Ok. Bom, essa ideia de pensar a organização é sempre muito difícil, inclusive por conta do como, né? Uma das coisas que a Bell Hook chama atenção para a gente o tempo inteiro é de que não existe um uma receita de bolo para garantir como que a organização acontece. Mas tem alguns pré-requisitos. Se a gente não tem uma receita de bolo de um lado, a gente tem alguns pré-requisitos. O primeiro é exatamente a crítica da representação. Se a gente está convencido de que as coisas estão tão bem que o mundo que se nos apresenta pela representação está bem, não tem por que você fazer uma comunidade para modificá-la, percebe? O seu primeiro ponto é nos colocarmos numa posição crítica com relação às representações que são feitas do mundo, da política e de nós mesmos. Esse é o primeiro pré-requisito. Essa é uma comunidade de inquietos. Por isso que ela chama atenção lá no Autofuture, são essas pessoas que caminham com... Estão em um caminho semelhante. Não são as pessoas que estão pensando do mesmo jeito, mas elas estão em caminhos semelhantes, ou seja, elas estão também incomodadas com o mundo que vivemos e com aquilo que é oferecido como alternativa para viver. Então, esse é o primeiro pré-requisito. A outra coisa é uma ideia que também a Abel Rooks discute nesse ano na Transgredir, que é a ideia da autoatualização que a gente poderia entender também como uma dinâmica fundamental de autocrítica. Isso é muito complicado, porque a gente não está falando para a branquitude fazer a autocrítica. Ela não está falando de... Ela está falando de que nós, enquanto sejamos nos colocando em processo de revolução, de propósito de mudança, também temos que fazer essa autocrítica. E isso é muito difícil, porque a gente já tem o peso do racismo, do patriarcado, o peso dessa gama quase que infinita de opressões que nos assaltam, e a gente ainda, com tudo isso nas costas, fazer a autocrítica não é algo assim. Então, é uma coisa muito importante pensar que essa autoatualização de trazer novos elementos para a nossa própria história de vida é algo absolutamente fundamental que passa por essa ideia de uma autocrítica e que para isso a gente precisa conhecer a nossa própria história. Então, esse é um outro pré-requisito. E o outro que é desarmar, o último desses pré-requisitos que é desarmar as armadilhas que a gente fez com o auto-ódio. O auto-ódio é, antes de mais nada, uma representação que nos foi legada pelo patriarcado capitalista da supremacia branca. Isso é uma coisa que a gente não pode lembrar. O auto-ódio que foi trazido não só para as mulheres negras, mas para todo mundo que ocupa um lugar de margem, mas especificamente para as mulheres negras, pobres, trabalhadoras, para essas figuras o auto-ódio é quase como se fosse um caminho natural. essas pessoas estão ocupando um lugar muito destrutivo na cadeia de ordem das imagens que são distribuídas no mundo. Mas também as outras pessoas precisam estar o tempo inteiro refazendo essas representações em torno de si, porque se auto-odiar é uma das maneiras que fazem com que o sistema funcione. Quem nos lembra isso de uma maneira muito importante é o Fanon. E talvez por isso seja tão difícil construir essa comunidade que ela está chamando a atenção, porque o amor só vai funcionar nessa comunidade. Porque se a gente estiver pensando que você vai chegar lá e vai amar o Bolsonaro, vai dar ruim. Pode dar muito ruim, inclusive. Pode dar muito ruim. Não nessa acepção que ela está chamando a atenção aqui, porque aí precisa de um vínculo que é construído recíprocamente. É algo comunitário. Não é aquele negócio de Marte, não. É que eu vou amar todo mundo. A gente até pode dar a vida por alguém que vale a pena morrer. Não pelo Bolsonaro, por favor. Então, eu acho que nesse sentido, esse alguém por quem vale a pena morrer é sempre uma figura da comunidade. É pelos outros e não por um outro. Percebem? Eu acho que o amor só vai chegar neste lugar que é um pouco mais ligado, não é? Com todos esses pré-requisitos que não são tranquilos. Mas o fato de que eles não sejam tranquilos, não sejam fácil, não quer dizer que eles são impossíveis. Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa apostar de fato. Então, o feminismo decolonial Abel Rooks, a gente tem também que lembrar que ela é uma pensadora que pode conversar com os feminismos decoloniais que são originalmente nascidos na América Latina e que dialogam depois com o sul global do planeta, mas ela é uma autora que sai de uma produção teórica dos Estados Unidos. Então, você tem um elenco de categorias com que ela trabalha, que são muito potentes, mas que são situadas na experiência histórica dela, que nem sempre é a nossa. Então, tem momentos em que a gente vai conseguir dialogar e tem momentos que não. Acho que, por exemplo, quando ela está pensando nesse lugar das margens, a gente pode discutir de uma maneira bastante interessante. Mas uma das coisas que o feminismo decolonial está chamando atenção é de que a noção de margem nos serve como ponto de partida e não como ponto de chegada. Ou seja, a ideia de pensar desde sempre para sempre como margem já não é tão interessante. Essa não é uma discussão que ela está fazendo, porque a discussão dela caminha por outros marcos epistemológicos que podem conversar em alguns momentos e em outros não. Acho que isso nem desmerece o pensamento decolonial das feministas decoloniais e nem da Bell Hooks. É muito interessante pensar na pergunta da Luana, e eu estou muito ocupado também de tentar entender agora aquilo que a Oyeron Koyou me chama de um pensamento oxonista, de um gesto oxonista. E eu acho que ela também está apostando nessa ideia de um amor político. Esse amor político que se hospeda na tradição urubá por Oxum, na figura de Oxum, é sempre político porque está situado na dimensão da gestão de uma comunidade. E em pensar que na gestão dessas comunidades a gente tem conflitos e o que Oxum está tentando lidar com o amor é que como esses conflitos não destruam a comunidade, mas que ele fortaleça e aí não é só uma questão de sobrevivência, o Oxum não estaria interessado em uma questão de sobrevivência, mas em potencialização. Como potencializar cada membro da comunidade para que, através desse amor que é cuidado, que é responsabilidade, que tem a ver com o discurso que eu faço sobre o outro e que o outro faz sobre mim, sobre a comunidade, com uma responsabilidade radical, que é cuidado, mas que cobra. Não é gratuito, não é aquele amor caritas, porque uma das maneiras de traduzir a palavra amor em latim é caritas, ou seja, esse amor gratuito que não espera nada em troca, de jeito nenhum. Tanto na percepção que a Abel Rooks traz como na percepção do pensamento yorubá, o amor, ele espera algo em troca, mas não é algo instrumental, é o fortalecimento de uma comunidade, percebe? Não é um retorno individual, o retorno é comunitário. Tia Rosane. Seu microfone está desligado, Rosane, tem que ativar. Ah, tá. de volta aqui, que eu troquei onde eu estava, o celular não estava carregando bem. Mas, eu acho que eu vou voltar, né, até a Saimara, né, a pergunta, eu acho que você faz duas perguntas e eu vou me referir às duas. Eu acho, Saimara, eu entendo, Maiana, né, é Maiana, anotei aqui. Eu acho, Maiana, que toda crítica ela é válida e eu acho que esse país, mobilização, organização, é o que nos acompanha, né, enquanto ativistas, enquanto movimento social, movimento negro. Mas eu acho que a gente também tem que ter um pouco de cuidado, porque a gente sempre acaba repetindo situações que vão muito, que parece que a gente não lê, acaba perdendo, não se dando conta, de uma experiência concreta. eu acho que tem muitas fragilidades, aí não é só a gente enquanto ativista, o movimento negro, nos movimentos sociais, mas eu acho que dizer que não há organização, eu acho, é a gente não reconhecer, veja, a gente tem movimento chamado movimento negro brasileiro, todas as conquistas, todas, aí não tem nenhuma conquista do que a gente diz, de políticas públicas, que do ponto de vista da questão racial, que não foi esse movimento negro que alcançou. Políticas de cotas, ah, é uma política pública do governo Lula, mas foi reivindicação de quem? Eu acho que tem muita organização, agora, o que se deve levar em conta, Maiana, é que essa organização, ela é frágil, é precária, não tem uma sistematização, eu acho que tudo vale, porque eu acho que a gente achar que a gente não se organiza, é a gente não considerar o que é a luta antirracial no Brasil desde o pós-escravidão. É muito esforço de sujeitos e sujeitas, e repito, tudo o que a gente conseguiu, veja, a gente desmontou o mito da democracia racial, a despeito dele ainda ser muito forte, mas ele, enquanto homogeneidade discursiva, a gente, e a gente fez isso sozinho, a gente fez isso sem um consórcio do que a gente chama de esquerda brasileira, até porque para a esquerda brasileira a questão central não era a raça, veja, a gente não teve, ao contrário de outros movimentos sociais, o reconhecimento de que o racismo era estrutural, estruturante no Brasil. Então, eu acho que a avaliação que nos cabe, voltando, eu entendo o que você está querendo falar em termos de organização, mas eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente usa algumas palavras, né? Eu concordo com o sentido da sua pergunta, mas não é organização, nós nos organizamos muito, não é só uma mobilização. Agora, essa organização, eu acho que a gente tem que fazer críticas internas, não é só porque existe o racismo, eu acho que tem o racismo, ele é muito forte no Brasil, ele é tão forte que todas as nossas ações parecem mínimas, não é uma gota da seana, acho que tem esse dado, exógeno, e a gente tem que fazer uma crítica endógena, onde que a gente pode ter mais estratégias, táticas, pensar projetos e programas, eu acho que tudo isso está valendo, mas a gente não pode desconsiderar que a organização ela se dá desde a época da escravidão, agora a gente pode fazer avaliação que organização é essa, eu acho que sob esse ponto de vista com todas as nossas precariedades, com todas as nossas carências, nós somos vitoriosos, porque tinha uma frase, eu lembro que quando eu comecei no movimento negro, que dizia o seguinte, que o negro estadunidense lutava para acabar com o racismo, nós lutávamos para convencer o Brasil, o Brasil brasileiro, que aqui havia racismo, a nossa luta sempre foi uma luta árdua, então eu acho, e agora, como é que a gente avalia que teve essa organização? Pelos resultados que a gente alcançou até agora, não foi muita, não foi pouca coisa, né, agora, se a gente confrontar o que a gente conseguiu agora com o que é o forço racial no Brasil, a gente pode até dizer pouca coisa, mas foram muitos os esforços, na saúde, na educação, sabe, nos espaços comunitários, eu acho que teve muita organização, pelo contrário, agora eu acho que a gente não se dá conta muitas vezes, Maiana, que é uma guerra, é por isso que às vezes, quando eu leio Berlupes, eu concordo com ela, há silenciamento, nós somos silenciadas, sim, mas nós nunca estivemos mudas, porque se trata de uma guerra, se trata da gente pensar como é que nossas vozes não estão sendo ouvidas, né, para a gente lembrar aqui aquele livro que eu gosto muito da Spivak, então eu acho que é, a sua pergunta, ela continua sendo válida, não estou invalidando, mas eu acho que é só reposicionar, não é dizer que não há organização, se a gente pensar o que foi o teatro negro brasileiro, o que foi o feminismo dos negros na década de 90, considerada um movimento de vanguarda, o que a gente pode avaliar, como essa organização, às vezes, ela é de fato precária, às vezes ela é sistemática, mas eu acho que é pensar como o Berlupes pensa, a partir da margem das precariedades, da falta, das limitações, nós fizemos muita coisa, se a gente fez muita coisa, porque a gente se organizou, né, e, oi, está me ouvindo? Estou, estou lhe ouvindo. Quando eu falo de organização, não é ignorando todo esse processo de luta, e, por sinal, é que abre caminho para essas gerações que estão aqui agora, mas eu estou dizendo diante dos desafios que nós temos hoje, à medida que o racismo, o do racismo, ele se torna uma tecnologia cada vez mais sofisticada, e, às vezes, a gente fica utilizando das mesmas estratégias, sendo que a gente precisa acompanhar a mesma sofisticação em que o racismo opera como tecnologia hoje. nas máquinas estatais, em todos os modelos, sabe? Não é jogar o menino junto com a banheira, não, de jeito nenhum. Não, é por isso que eu disse, aí a gente tem que avaliar a organização, e, veja, mas ninguém está sabendo como reagir a nada, né, se a gente ver a política brasileira, o boçal que a gente tem na presidência, o que está sendo feito? Isso, o que eu estou querendo dizer, não é passar a mão na cabeça da gente, nem tudo compreender, tudo perdoar, mas eu entendo, eu estou entendendo, sim, o que você está dizendo, agora, eu acho que a gente tem que pensar, aí agora eu acho que tem, do ponto de vista de uma crítica interna, eu concordo com você, como é que a gente aporta saberes, táticas e estratégias que nós mesmos não adotamos, né, aquilo que a gente, o que o Juan estava dizendo, às vezes a gente fala, 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 mas a gente continua no mesmo enquadre, um enquadre liberal, ocidental, a gente não muda, o que a Covid está dizendo para a gente, mostrou essa pandemia, que esse mundo, quando a gente fala em solidariedade para pensar o problema mundial, o que os financistas dizem? Que a solidariedade, ela não é possível no modelo de economia e de sociedade que a gente tem, então, isso nos leva a pensar em um outro mundo, agora eu acho que para a gente pensar em outro mundo, é preciso que a gente pense em outras gramáticas, eu concordo com você, é preciso que a gente pense em outras gramáticas, em outro enquadro, em outras molduras, a gente precisa ir para uma outra, em direção a uma. Porque, até para a gente pensar hoje, um novo contrato social, a gente fala em um contrato, eu mesmo falo, que ideia mais liberal do que a ideia de contrato? Então, a gente só acrescenta ele o termo novo, então, eu acho que, sob esse ponto de vista, eu só dei uma ênfase mais em relação à questão da terminologia e organização. eu acho que, como pensar outros autores, eu venho muito, já há um tempo, quando eu dou aula de jornalismo, por exemplo, eu, como eu dou muito aula na área da comunicação, não é uma disciplina das ciências sociais, da antropologia, eu, para mim, quando eu dou aula de técnicas de reportagem, é o João do Rio, é um homem negro, no final das contas, ou na trajetória da disciplina, os alunos falam assim, nossa, próprio, você trabalha com muitos professores, negros, mas eu não chego dizendo, eu não chego dizendo, não é por covardia, é porque eu uso de estratégia, é uma estratégia, para dizer, assim como naturalizam os brancos, assim, parece que é só o mundo branco, a política de citação, eu chego com todos, sabe, de José do Patrocínio, João do Rio, modos de escrever, e aí, quando eles vão descobrindo quem são esses autores, essas autoras, eu vou dizer, nossa, a maioria é professor negro, e aí eu acho que uma das nossas estratégias, eu acho que assim, a gente saber que primeiro, é que a academia tem limites, eu acho que a produção intelectual não se dá só nesse espaço, eu acho que quando a gente sabe, tem consciência disso, Mariana, a gente já fica um pouco mais aliviado, mas como a gente está nele, a gente tem que enfrentar esse espaço, a gente tem que, eu acho que usar estratégias, de saber, quando a gente tem que pensar em alguém, eu dou uma disciplina que vai aluno de cinema, de crítica cultural, é o Bell Hooks, Bell Hooks é uma crítica cultural, ponto, agora, se eles começarem a discutir se Bell Hooks merece ou não entrar na biografia porque ela não é crítica cultural, aí a gente flagra, aí a gente fala assim, é o racismo, isso é tudo, entendi, então eu acho que se a gente não der, claro, você está fazendo uma dissertação, mas assim, eu também fazia isso com a minha orientadora, trazia autores, ela falava, eu não conheço, eu falava, olha, mas ele, eu acho que assim, é a gente utilizar de determinadas estratégias, eu acho que não tem uma fórmula, mas eu acho que tem aquela frase que diz, onde há uma vontade, há um caminho, isso não quer dizer que o caminho será tranquilo, mas eu acho que é sempre a gente utilizar de estratégia, e a gente também não achar que aquilo ali é tudo, se uma impossibilidade, se foi impossível você trazer todas as suas autoras negras na sua dissertação, depois dê uma de estive bico, escreva o que quero, vá no congresso, relabore, sabe, e dê banana para a academia, agora você não pode fazer isso, mas é o que a gente está fazendo agora aqui nos três, entendeu, a gente está falando só de gente preta, quando a gente fala dos brancos é para fazer uma crítica, para fazer, então assim, reinventar também o espaço do pensamento, saber que aquilo ali é um meio que a gente escolheu para pensar, enfim, para, para, para exercer o profissionalismo, mas também não é, academia não significa o único lugar em que o pensamento pode ser exercido, né, então eu acho que é um pouco pensar também aí, assim, dá menos bola para ela, sabe? Ah, essas palavras me reconfortam muito, porque às vezes, quem já foi mestrando sabe o que eu estou falando, né, a gente fica sempre entre a crise de tentar equilibrar, falar o poder e falar o povo, né, me cercando das palavras de Patricia Hill Collins, e ao mesmo tempo viver sob um determinado julgo de um rigor, né, de um rigor acadêmico, esse tem sido um dos maiores desafios, inclusive para mestrando, né, porque quando você vai para uma tese, você tem uma suposta, entre aspas, autonomia, e no mestrado você não tem tanta autonomia, né, então essas palavras me reconfortam muito, porque essa é uma das demandas que a minha dissertação demanda, né, de que eu só encontro nas teóricas pretas do Atlântico Negro o respaldo para escrever as coisas, e muitas vezes eu me deparo sendo orientada para uma mulher branca que não lê, que não se coloca para entender, e aí vem todo cheio de comentários, a minha escrita como não estivesse entendendo, é uma emoção, mas eu fico muito feliz, assim, de ouvir isso, me deixa muito mais tranquila. Muito obrigada, estou contempladíssima nas respostas, contempladíssima, e muito mais tranquila. A gente quer agradecer. Tem mais uma pergunta. Eu acho que os outros o Juan respondeu bem, né, e aí tem uma frase que diz, quando alguém disse algo mais bonito que você, e você não parar igual, mais bonito, eu não prefiro silêncio, até eu vou silenciar porque eu não... Eu concordo. Ela está sendo humilde. tem uma pergunta, professor Juan, da Rafaela, que ela está perguntando assim, eu gostaria, se possível, que vocês falassem um pouco mais sobre a comunidade pedagógica ou comunidade de aprendizado, esse lugar de conflito, tanções e amor, mas também de luta contra o racismo, patriarcado e capitalismo. E aí a gente encerra nessa rodada de perguntas, então. E a gente continua amanhã para quem não conseguiu entrar hoje. Fique à vontade. Só tem essa única pergunta ou tem alguma outra para a rodada? Só a Rafaela que mandou. Se alguém tiver mais alguma, pode mandar ainda, que eu estou aqui organizando para falar para vocês. Se alguém mandou e eu não vi, manda de novo, por favor. eu peço perdão, porque chegou muita mensagem junto. Enquanto você começa essa, eu vou organizando as outras. É porque faltam 10 para as 8, só para a gente organizar direitinho. Aí o Dália está pedindo para você fazer uma fala mais demorada sobre o chunismo. Eu acho que já dá para preencher o tempo. O chunismo. A única possibilidade talvez seja num outro momento, porque senão a gente se desvia bastante daquilo que a Bell Hooks está discutindo. Tem uma série de elementos. Eu coloquei no chat o link de uma palestra que a eu me deu na UNB, no retrasado, e ali ela apresenta, inclusive, é a primeira vez que está em registro, né? E nesse vídeo, vocês têm a possibilidade de habilitar as legendas. As legendas vão entrar em inglês. Quando entrar naquela engrenagenzinha, vocês podem clicar e pedir para fazer uma tradução automática. Não vai ficar muito boa a tradução, mas dá para acompanhar o grosso da discussão, pelo menos. e aí uma proposta interessante pode ser a gente conversar sobre o oceanismo depois. Uma última pergunta, desculpa, da Tainan. Não sei se é a Tainan ou a Tainan. Assim, o homem negro parece estar em dívida com a luta antirracista e feminista. De acordo com a própria crítica feminista negra, quais saídas de Bell Hooks podem nos propor? Essas são essas duas perguntas. Eu não ouvi. Você repete Vinícius. Repito. O homem negro se cortar de novo vocês me avisem, por favor. O homem negro parece estar em dívida com a luta antirracista e feminista. De acordo com a própria crítica feminista negra, quais saídas de Bell Hooks pode nos propor? Aí a gente tem a pergunta da comunidade pedagógica e essas duas para a gente encerrar a atividade. eu vou falar rapidinho então, porque eu acho que nisso a Rosane tem bem mais a dizer do que eu e o Vinícius também. Mas eu gostaria exatamente de começar por ela. Eu acho que as imagens hegemônicas de masculinidade jogaram os homens numa condição muito complicada para os feminismos. Ou seja, eles são os homens, nós, os homens, negros e não negros já somos alijados de uma espécie de senso crítico para lidar com essas pautas que os feminismos estão colocando. E quando a gente está pensando nos feminismos negros, a responsabilidade dos homens negros também é muito grande. Mas uma questão muito interessante para a abordagem que a Bell Hooks faz é pensar num feminismo que também caiba aos homens. Algumas teóricas negras estão de alguma maneira pensando exatamente em como que papéis os homens ocupam nessa revisão da sua própria autoimagem. E é muito complicado pensar, o Fanon já tinha chamado atenção naquilo que é o lugar do homem como lugar de privilégio para pensar se ele tem privilégio, só quem tem privilégio é quem pode ter débito, mas em como é que essas figuras precisam se reposicionar. E aí é um processo de aprendizado. Na minha experiência como homem negro que foi educado por mulheres feministas, eu penso que a gente precisa exatamente fazer essa crítica da representação, mas não uma crítica teórica, mas mudar isso na nossa prática. E aí não tem muito o que fazer. E aprender a ouvir, inclusive, porque a gente se acha, sobretudo nós homens negros, nós já nos achamos vítimas do racismo e somos, que por isso temos carta branca para fazer todo o restante de merda na história da comunidade. Não é assim. Então, o ponto é que também a gente precisa ouvir e isso é muito difícil porque também a gente foi ensinado a fazer de outro jeito. Acho que esse é um desafio e é um desafio que a gente precisa enfrentar. Eu acho que essas aberturas e algumas abordagens feministas, seja essa que a Abel Hook está propondo ou a da Shimamanda Adiche, que também está pensando um feminismo em que caibam homens e de outras abordagens feministas, sobretudo de feministas negras, estão nos convocando, nós homens, para participarmos disso, mas é fato. A grande massa dos homens no planeta e, sobretudo, dos homens negros também estão nessa dívida com aquilo que é a revisão das suas posturas e da sua representação na relação com mulheres e, especialmente, com mulheres negras. Sobre a comunidade de aprendizado, o que seria fácil de dizer rapidamente aqui, porque é um tema, o livro inteiro Ensinando a Transgredir e parte do Ensinando a Comunidade são dedicados a essa ideia de uma comunidade pedagógica, de uma comunidade de aprendizado. Essas comunidades elas, basicamente, seriam uma proposta, uma aposta de politização e de assumir a politização do espaço pedagógico. É exatamente o inverso disso que está sendo dito hoje em torno do discurso de educação. A educação não tem que politizar ninguém, não tem que trazer ideologia, não. Pelo contrário, esse tem que ser um espaço cheio, pleno, preem, grávido de ideologias e que elas estejam ali conflitantes, discutidas, assumidas e que tenham como finalidade exatamente a modificação daquilo que a gente vive. Ou seja, assumir uma politização do processo de aprendizagem. E aí, toda a aprendizagem estaria a serviço disso. Isso precisa ser negociado, porque não é fácil, porque isso tem a ver com uma relação que tem professoras e professores de um lado, mas tem estudantes de outro, e alguns estudantes podem se recusar a isso, não pode ser compulsório, eu não posso obrigar ninguém a fazer parte de uma comunidade pedagógica, nesses moldes em que a Bel Rook está propondo. Ou seja, tem a ver com um trabalho que é de construção política coletiva e que passa por uma sedução, e como qualquer sedução, a outra pessoa pode ou não ser seduzida, então a gente não tem como garantir que todo mundo vai entrar nessa comunidade. Eu também, assim, em relação à questão da dívida do homem negro, eu vou também na mesma linha do Juan, eu acho que eu falei na, não sei se quem fez a pergunta estava no início, que muita gente entrou depois, eu fui a primeira a falar, eu dizia que um dos traços essenciais da teoria feminista de Bel Rooks é dela pensar o comum, qual é o nosso comum de ação, e nesse comum incluir o homem negro, e o Juan acabou também reforçando isso agora. E aí eu acho que quando a Bel Rooks ela traz o homem negro para um debate feminista, pensando as masculinidades, etc., ela faz dessa dívida uma responsabilidade. eu acho que a Bel Rooks ela transmuta aquela ideia que muita gente fala, a Hannah Arendt é uma referência para pensar culpa e responsabilidade, eu acho que a Bel Rooks faz isso do ponto de vista da prática. Não que a Hannah Arendt não faça porque ela pensa isso a partir do julgamento de Einstein, mas eu acho que ela diz muito mais para a gente o que essa ideia entre, porque veja, a discussão hoje também entre homens e mulheres negras, que também é isso, superdimensionado nas redes sociais, virou treta. Então, mulheres negras com o dedo em rixe, homens negros ora se defendendo, ora não estendo a coragem de devolver esse dedo em rixe, e aí eu acho que a Bel Rooks encontra um ponto de equilíbrio e quando ela traz homem negro para o debate, para a discussão, inclui homem negro numa discussão que é feminista, ela também não está passando pano, ela não está dizendo matadinho, sofreu com a escravidão, não, ela chama para a responsabilidade, e aí chamar para a responsabilidade é você pensar que primeiro a gente parte dessa base comum, que é porque o patriarcado nos afeta, mas é esse que ela demonstra também afeta o homem negro, e aí eu acho que a partir daí tem que ser uma noção de responsabilidade, ela não é condescendente, não é condescendente de homem negro, mas eu acho que ela anula um dilema que eu acho que é falso o dilema essa coisa entre nós e homens negros, eu acho que até que do ponto de vista de um debate mais redutor, a gente entende, às vezes os homens negros não querem caminhar conosco, muitas vezes, eu vejo principalmente as mais jovens, minhas alunas olham, nossa professora, mas a gente convoca tanto, os meninos negros não querem, aí se dá porção de orelha, se chama na xixa, acho que tudo isso está valendo, porque chega um momento que a luta também passa por enquadramentos, enquadramentos reais, afetivos, etc., mas eu acho que pensar a dívida a partir dessa noção de responsabilidade, eu acho que é colocar primeiro, ao mesmo tempo que é esse homem que sofre com racismo, ele é vítima, mas ele se aproveita, se apropria do patriarcado, porque eu tenho dificuldade em usar o termo privilégio, eu lembro, eu estava em uma discussão com uma amiga quando você postou algo semelhante no Facebook, e porque, será que efetivamente nós somos privilegiados de alguma coisa? Porque para o homem negro, o falo que sobrou para ele é o falo real, é literalmente o pênis, não é o falo psicanalístico, não é o falo simbólico do poder. Então, eu acho que para alguém que só resta o falo físico, e aí eu acho que a Bill Books vai tentar solucionar isso, como esse homem também é faltante. Agora, ele é responsável por se apropriar de algo que, do ponto de vista das relações sociais, acaba ferrando com a vida de muitas mulheres. Eu acho que é fundamental. Ela vai dar exemplo de homens negros quando assumem o poder e acabam se apropriando de um discurso patriarcal para estar próximo dos homens brancos, para estar próximo desse falo simbólico, desse falo imaginário. Eu acho que pensar essa noção da responsabilidade é fundamental e tirar o campo da culpa. Eu acho que em relação à comunidade também eu concordo, porque, veja, pensar a comunidade pedagógica nos termos que está tanto no Ensinando a Transgredir e outras conferências da Belgrupis, é pensar o espaço do conflito, como disse o Anno. Porque o amor como força de mediação não é que ele seja apenas essa coisa fofa, como a gente diz. O amor é conflito. Conflito, gente, é diferente do que a gente chamou hoje de treta no Facebook, porque a treta é a aniquilação do outro, é o silêncio do outro. aniquilação física, inclusive. O que é o cancelamento? O cancelamento é anticomunitário e antipedagógico. Esse cancelamento é indistinto, porque existem pessoas que realmente a gente tem que cancelar, mas o cancelamento, quando um princípio genérico, como uma forma de comunicação, ele é anticomunitarista, anticomunitário e antipedagógico. Então, eu acho que é pensar a comunidade pedagógica como esse lugar de conflito, portanto, de ideias divergentes, mas um conflito que nos leve a pensar a política como essa gestão do coletivo. Eu acho que isso é fundamental na ideia dessa comunidade pedagógica. A gente sempre tem exemplos, exemplos do mundo branco ocidental de alguns países escandinavos, que alguns lugares que não têm escola privada. Eu acho que a Finlândia só tem escola pública. E eu assisti recentemente a uma das direturas dessa escola dizendo, olha, aqui estuda todo mundo. É desde o filho do porteiro de determinado prédio até o filho do deputado, do político tal. E a gente vai ter que resolver todos os conflitos juntos. Os conflitos são resolvidos ali, todo mundo, literalmente todo mundo mesmo, todos abordam. Eu acho que essa ideia é a ideia que é o grande desafio para a gente pensar naquilo, até que o Vinícius falou de uma pós-inimizade. Cada vez mais nós não somos comunitários, cada vez mais a gente abre mão desse sentido de comunidade, de pertença com o outro, de vínculo com o outro, porque eu amar mais se vincular. Agora, eu só me vinculo com alguém quando eu me vejo, é a coisa do rebatimento do espelho, é reconhecido desse outro. E as bolhas, elas me vestam de tudo isso. Por isso que a bolha, a opinião que importa, não é informação, não é conhecimento, não é saber. Eu acho que, para aí, a gente tem, nos tempos que correm, de ódio, de tudo mais, mais uma entrada para a Bell Hooks ser colocada aí no debate, nas discussões sobre o fim da política, enfim, qualquer coisa assim. Eu acho que o tempo já se esgotou, né, gente? Já passamos até mais... Perfeitas colocações. Vocês são ótimos. Fechou com chave de ouro. A gente precisava disso, Bozani, muito, muito agradecido. Não imagina, você é. se for para a gente reconhecer o fechamento de chave de ouro, vai ser nós três, porque você também, para usar o termo, né, eu estou falando tão mal das redes sociais, lacramos. Antipolítica de lacração, né? Essa pode, essa pode. Bom, eu queria agradecer aos professores queridos, muito obrigado por todas as colocações, pelas incríveis abordagens, a todo mundo que assistiu. Algumas pessoas chegaram agora por último. Eu queria informar que, como foi gravado, eu vou disponibilizar essa conversa lá no YouTube, no meu canal. eu não sou YouTuber, mas eu tenho um canal para postar minhas aulas, né? São instrumentos de trabalho. E aí, eu vou tentar postar hoje ainda, daqui a pouco eu tenho um grupo de estudos, então, que eu vou mediar também, então, minha vida está um pouco corrida, né, feriado, não está tendo. Vinícius, olha você. E aí, é isso, eu queria agradecer a todos, muito obrigado, de verdade. Se vocês forem salvar alguma coisa, eu já vou encerrar a gravação, então, se vocês forem salvar alguma coisa, é...